O rompimento da barragem de Mariana provocou um desastre ambiental que ultrapassou as divisas de Minas Gerais. O Ministério Público ajuizou uma ação civil com o objetivo de obter indenização dos responsáveis pela tragédia. Esse é um exemplo da atuação de promotores e procuradores na defesa do interesse coletivo. O Ministério Público pode usar também um instrumento da ação civil se houver dano ao patrimônio histórico e cultural. Antes da ação, promotores e procuradores fazem uma investigação. Aí é que entra o projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com a proposta, reclamações contra esse procedimento preliminar poderão ser apresentadas ao Conselho Superior do Ministério Público. O andamento da ação civil poderá ficar mais rápido. A proposta representa um avanço na disciplina do procedimento do inquérito civil e das peças informativas ao prever a possibilidade de recuso e reclamações ao órgão superior do Ministério Público, como forma de se aprimorar o controle de legalidade das decisões e dos atos praticados em sede desses procedimentos. Possibilite-se assim a correção de decisões ilegais dentro do próprio Ministério Público, sem que seja necessária a judicialização dessas questões. Muitas vezes acontecem as injustiças. Se permitir que, nesses casos, seja possível recorrer ainda no âmbito do Ministério Público, à instância superior, para se tentar resolver no âmbito do Ministério Público, vejo que é salutar e saudável para a sociedade, para a questão ambiental e para os próprios gestores. O senador José Maranhão aproveitou a última reunião da Comissão de Constituição e Justiça deste ano para fazer um balanço. Ele informou que foram analisadas 330 matérias entre projetos de lei, indicações de autoridades e propostas de emenda à Constituição, no período em que presidiu a CCJ, 2015 e 2016. Este ano, o senador destacou algumas matérias. Destaca-se a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC nº 10, de 2013, que prevê o fim do foro privilegiado para todas as autoridades brasileiras, inclusive o presidente da República, nas infrações penais como isso. A CCJ aprovou, em 13 de setembro, a proposta de emenda à Constituição, PEC nº 36, de 2016, que reforça a exigência de fidelidade partidária de políticos eleitos e extingue as coligações nas eleições proporcionais, além de estabelecer uma cláusula de barreira na atuação parlamentar dos partidos. Antes de ser enviado para sanção presidencial, o projeto terá de ser votado pelo plenário do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou, em turno suplementar, proposta que autoriza empresas e cidadãos a eliminarem os originais de documentos digitalizados e certificados. Acomissão de Constituição e Justiça também aprovou, em turno suplementar,